Ah, mano, puta merda. Não, ô, caça. Que agonia, cara. Ai, Jesus. O que que ele tá fazendo aí? Não, 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 não. Fala, meus amores, minhas amoras. Tudo bem com vocês? Vocês pediram por mais, vocês clamaram. A voz do povo é a voz de Deus e eu vou continuar com essa labuta, com esse martírio, com essa sacanagem com a minha profissionalidade. Que é reagir a esses episódios do Pesadeiro da Cozinha. Então já vai deixando mais like, já vai compartilhando esse vídeo. Hoje atendo a pedidos no Ramalho. Então se vocês querem mais episódios, vocês vão mandando aqui coisas que vocês querem que eu reaja. E dentro do nosso contexto de restaurantes, donos de restaurantes, gestão pra restaurantes, né? Eu vou reagir. Então hoje, no Ramalho, vamos lá assistir pela primeira vez, pelo menos pra mim. Bora. No Ramalho. É, ai mano. Sou um dos sócios. Ó, quando ele falou no Ramalho, eu não falaria que era um restaurante japonês assim em nenhum sentido pelo nome. No Ramalho, Ramalho é tipo, sei lá, me lembro um sobrenome tipo Ramos, Ramalho. Ramalho é um sobrenome, né? Tipo português. No Ramalho, eu imaginei que fosse por... Certeza que eles chamam alguma coisa assim, fizeram um trocadilho com uma pseudo palavra japonesa. Se você é japonês e no Ramalho significa alguma coisa em japonês, desculpa minha ignorância, escreve aqui embaixo o que significa ou não e vambora. O projeto começou comigo e o João e aí a gente convidou o Anderson. Mano, para, 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 volta aqui. O desgraçado não limpou a porcaria do azulejo antes de gravar. Isso é mentira, isso não é possível. Isso não é possível. Olha lá, tá tudo cagado o azulejo atrás. Parece que um pombo passou dentro da cozinha. Não é possível, cara. Não é possível isso. Isso não pode estar certo. Os caras, eu acho que... Deve ser armado isso, gente. E, mano, não tá dando. Não tá dando, sério. Ah, meu, não é possível, cara. O Anderson já era meu funcionário em um outro restaurante que eu tive de colinária japonesa. Mas tem muitas coisas erradas na casa que a gente precisa arrumar. Olha a situação dessa farinha, Gilson. Não deu tempo para me trocar agora. Gilson e Anderson estão todos os dias no restaurante. Já João... Tô tentando entender. São três sócios, é isso? É o Gilson, o Anderson, quer dizer, são dois rapazes e o cara que era Sushi Man ali. É isso? Cuida da parte administrativa e sua grande preocupação é economizar. Já falei para o João Paulo não servir isso, mas ele quer servir isso aqui, cara. Já falei para a gente comprar polvo. Ele não quis comprar polvo. O João quer enxugar muitos custos comprando produtos de baixa qualidade e baixo valor. E acaba prejudicando a casa em questão de funcionários. A gente tem um garçom no salão, que seria o Fabiano. E uma pessoa sozinha não consegue atender esse salão com 40 pessoas aqui. Não, impossível. Ah, não, né? Eu fui contratado para trabalho de garçom, mas eu não exerço só essa função. Eu trabalho como paxineiro e copeiro. Nossa, não. Meu, o salão é até que grandinho aí. 40 pessoas sentadas, cara. 40 pessoas sentadas é grandinho. Uma só pessoa para fazer copa e mais salão. Ah, os caras estão mentirando, né, cara? Ai, começou esse martírio na minha vida. Além de todos os problemas, os sócios ainda precisam lidar com... Ai, caralho. ...difício do garçom Fabiano. Fui aqui, filho. Não adianta você talcar o sino. Não adianta você talcar o sino. Eu tenho bebida para levar. Tem um monte de coisa que você talcar. Eu chamo o João, velho. O João está atendendo mesmo, filho. A hora que ele fica revoltado, eu não tiro a razão dele, cara. Ele está correndo sozinho, precisando de alguém para ajudar. Se fosse para eu falar com o cliente, eu te contratava, cara. Ele contratava, não, porque não tem funcionado. Você não é cozinheiro. Se você fosse cozinheiro, você não mandava uma comida boa. Eles querem pagar as parcelas da compra do restaurante. Eles querem investir em reformas. Eles querem investir em funcionário, que é que sobra o dinheiro. Não existe mágica. Eles compraram o restaurante. É uma cagada, né? Cagada, né? E até a função mais importante de um restaurante é improvisada. E como que você nem faz uma maçaroca dessa aqui e fala que é tempurágio? Não sabe fazer nada, não é o cozinheiro. Nunca trabalhei com comida japonesa, né? Só como. Mas não vai tudo misturado? Não é tudo misturado. Ele não tem padrão de nada, não tem organização. Nossa, cozinhar, velho. Com a estrutura precária. Nossa, velho. Não se entendem? Meu Deus, não, eu pausei bem na barata. Não, 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 não. Que nojo! Acho que seria a nossa principal chave pra levantar o nosso negócio. O cara não sabe cozinhar. Mano do céu, velho. Três... Vamos lá. Três sócios. Um administra. O outro sabe fazer sushi. E o terceiro... Vamos tentar entender o que ele faz da vida lá. Teoricamente ele cozinha, mas tá tapando um buraco. Porque ele não sabe cozinhar. Não sabe fazer nada. É isso que eu tô entendendo? E vocês querem que desse... Mano, como é que... Como é que funciona isso, cara? Você se junta com dois caras. Vamos comprar um restaurante. Vamos pagar uma parcela alta. Gente, um restaurante... Só pra vocês... Vocês têm que entender de uma vez por todas isso, gente. O negócio de gastronomia, o negócio de restaurante... É um negócio com uma margem de lucro muito apertada. Muito apertada. É um negócio que se roda muito dinheiro e se lucra uma margem muito apertada se comparando com outros tipos de negócio. Com outros tipos de lojas, outros tipos de comércio. Então você não assume uma parcela de comprar um restaurante se você não tiver 100% de certeza do que você tá fazendo. E você não compra um restaurante pensando no faturamento que ele já tem. Você compra um restaurante pensando no faturamento que ele pode ter a partir do momento da compra. Porque senão você tem que pagar o lucro mais o valor da parcela que você tá pagando. Porque o que eu não entendi, eles compraram um restaurante. É pedir pra dar errado. Pedir pra ter dor de cabeça. Aí lá vai o Jacã. Causar. Bairro de Eperdiz. Já fica um alto astral quando o Jacã entra. João Ramalho. João Ramalho. Tô falando que... Olha lá o nome. Tô falando que é o nome de gente isso aí. Nome português. Sei lá. Ramalho. É. Meu pai amado. Esse restaurante mudou de só as fãs faz dois meses. Já estou me chamando. Dois meses. Horroroso. Horrível. Horroroso. Olha isso. Não, vamos lá. Vamos lá, Jacã. Horroroso. Vamos ver o que o Jacã vai falar. Espera aí. A porta aqui parece um depósito de papelão. A entrada suja. Você acha que você não tem vantagem de entrar? Não. A primeira impressão que você tem é abandonado. Espero que dentro é melhor. Vamos lá ver. Ah, não tenho dinheiro pra reforma. Não compra o restaurante. Não compra o raio do restaurante. Se você não tem dinheiro pra reformar, por que você comprou o restaurante? Por que você não pegou o dinheiro que você iria comprar um restaurante e não abriu o seu próprio restaurante com esse dinheiro? Não faz sentido. As pessoas não pensam nas coisas. As pessoas não fazem business plan. Business plan. Planejamento de negócios. As pessoas não fazem estudo de viabilidade de negócio. As pessoas não fazem. É impressionante. É coisa de cagada que se faz no ramo de alimentação nesse país. E agora eu tenho que ver assim de perto uma cagada assim. Aquela cagada que você sabe aquela cagada que você tem que tomar banho depois de cagar? Que você não consegue limpar no papel. Gente, desculpa. É isso. Ah, que nojo, mano. Pronto. Aí, ó. Chernobyl é ótimo. Olha a planta amarradinha. Nossa, a cara do Jacquin quando ele entra. Você? Anderson. Sou o Jacquin? Tudo bom? Sim. O que você me chamou hoje? São três cabeças que pensem diferente, né? Vocês são três sócios. Três sócios. Um administrador, um cozinheiro e um sushi man. O cozinheiro sou eu. O sushi man? Ele é administrador. Ele não está? À noite. Só na parte da noite. Mas ele é administrador de nós? De dia, não? Ele tem outra empresa. Tem outra empresa? É o quê? Você está em empresa de eventos. A gente é em três sócios e o João é o cara que fica sempre fora. E quando aparece é para dar bronca ou para cobrar, mas nunca está junto. Então, essa que é a questão, né? Eu já vi, eu sei como é isso, né? É lógico. Se você não faz parte da equipe, é difícil você não entender o que está acontecendo e você acaba automaticamente ficando nessa posição de só cobrar, né? O administrativo só cobrar. E eles sentem também isso, né? De, ah, o cara não está aqui e tal. Mas é falta de estabelecer o que cada um vai fazer para ninguém se pisar no terreno um do outro, né? E você se libertou a nojo? Atrapalha muito. Eu acho que quando você está num negócio, você tem que estar 100%. Não, é errado. A gente está aqui... Errado. Esse é o tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento é errado. Tá? É errado. Não tem que estar num negócio, tem que estar 100%. Isso é um pensamento de quem não quer crescer, de quem não vai crescer, tá? Se você está num negócio de gastronomia, de alimentação, você tem que fazer esse restaurante andar por si só. Se você não bola estruturas, não executa essas estruturas para que esse restaurante, essas estruturas de operação, para que ele toque sozinho... Eu venho falando isso em todos os episódios que eu tenho reagido. Você tem que criar protocolos e sistemas de operação para que o seu restaurante funcione sem você. Então não tem esse papo de, ah, você tem que estar aqui 100% fazendo tudo toda hora. Não tem esse papo. Nós idealizamos aqui o restaurante. Estava muito claro qual seria a obrigação de cada um. e a minha era auxiliá-los e a deles de trocar o negócio. Então não tem por que ter esse questionamento agora. Todo mundo sabe que a minha prioridade é outra e o meu objetivo aqui também é outro. Mas se com dois meses já tem esse tipo de discussão, gente, de repente não estava tão claro assim. Não, não, ele vai pedir, velho. Teu nome é Fabiano. Prazer. Prazer. Eu vou querer uma água com gelo de monstrimido. Tem um outro menino ali parado que eles não apresentaram, né? Deve tirar e aguentar de novo cada vez que eu comente. Horrível. Cardápio e tudo lá. Então, por que que tem cardápio desse jeito, né? Tais de comer? E um pouco. Se é pra ter cardápio assim, por que que tem? Essa que é a verdade. É aquela coisa, né? Comprou, não... Tudo isso eu vejo assim, uma falta de planejamento financeiro muito grande. Assim, você comprou um negócio sem ter dinheiro pra trocar ali uma roupagem, trocar um nome, fazer cardápio novo, uniforme novo pro funcionário, sabe? Um display de mesa diferente, pra dar aquele tapa. Só troca de dono. Se fosse uma coisa legal, bacana, funcionando, dando certo, bonita, esteticamente, aí você só troca de dono, beleza, show de bola. Mas aí ninguém quer, se tá bonito, esteticamente legal, ninguém quer vender. Esse aqui é o fato, né? Agora, pô, o negócio cai em outros pedaços, cara, é... Você vai trocar de dono, vai comprar um negócio, você tem que dar uma roupagem nova, não adianta, faz parte do investimento. Mas é aquela coisa, falta de business plan. O que que eu tô vendo agora, principalmente até agora, que é falta de planejamento de negócios, falta de estudar a viabilidade daquele investimento nos detalhes, né? Com licença, sua água. Carpacho de polvo. Sim? E de furaia? E de furaia eu não tenho. Não tenho? Não. Um de onde estão por lá? Eu acho, bom, eu acho que não. Você acha que tem? Isso, posso conferir pra você na cozinha. Você confere. O que é suga retenho? Também não. Uns três coisas que você não tem. Não é ninguém que assume a Brionca, né? Vamos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem nome, tá? Na culinária japonesa, tudo tem nome. E tem um outro, o Gohan temperado, né? Ele vira o Shari. Então, são duas coisas diferentes. Se você pede um Gohan e ele vai lá na cozinha do... Na parte do sushi ali, pega o arroz que faz sushi, que tá temperado e joga ali no... E tá completamente errado. Porque ele não é Gohan, é Shari. Já é, né? Então, enfim. Eu tô sem Gohan, infelizmente. E como você me chamou, querido? É um jeito errado de falar. Eu acho estranho. É estranho. Muita. É bom, eu procuro aprender cada dia mais, né? É senhor ou é senhor? Melhor, né? O ar. Muito chato. Dá? Sim, senhor. Tá ligado. Fica à vontade. Esse é um bom menino. Ele é um bom menino. Você vê, ó. Ele levou os pedidos certinho. A gente viu nos outros exemplos lá que aí já tinha tido um caos total de comanda, de pedido. Ele ficou tão c***o, cara, que ele nem notou que a gente não tinha o Gohan na cozinha. Graças a Deus que ele não se tocou do Gohan. Tocou sim, filho. Você que percebe. Você que acha que ele não... Meu Deus do céu. Só tô vendo cebola. Sim. Eu pedi. É isso. É isso. É isso. É isso, não tem. A maioria das coisas aqui, 70% não tem. Você acha que com esse cadáver não tem vontade de voltar aqui? Não tem vontade de voltar. Isso é polo. Ele veio. Posso falar a verdade? Não é polo. É tentáculo de Lula. Eu te pedi um cachorro de polo e sabendo que ele estava me enganando. Quando eu sabia que o polo que eu tinha não era polo, tentei fazer uma gambiarra pra tentar enganar o Jacan. Você pensa que eu sou burro com a experiência que ele tem, cara? Eu me dei, foi mal. Eles não pensaram nas consequências de enganar um chefe como o Jacan. Gente, não tem nada a ver polo e Lula. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa aqui. Se você quer... Não dá, tem redução de custo que não adianta. Não adianta. Aí que tá. Uma coisa é reduzir custo. Outra coisa é você não servir pratos nobres porque você não tem dinheiro pra comprar. Coisas completamente diferentes. Reduzir custo é você fazer aquilo que você já faz com menos dinheiro. Isso é reduzir custo. Agora, você mudar o produto, mudar a mercadoria, mudar os pratos que você oferece, o tipo de... Aí você tá mudando a proposta do restaurante. Se você não tem dinheiro, capital, você não tem caixa pra bancar um prato de Lula, um prato de polvo, por exemplo, um prato de frutos do mar mais sofisticado, que vai além do peixe. Não sirva. Não ponha. Aí você tem uma proposta de restaurante diferente, uma proposta de restaurante japonês mais popular. Num restaurante japonês com uma proposta mais popular, não se serve carpaccio de Lula. Não se serve o carpaccio de polvo, não se serve, ponto final. É simples. Olha o yakisoba. Tá aqui lá, né? Tá com cara de yakisoba. Quantas pessoas? Cinco pessoas? Fica à vontade. Agora vai começar. Vai guspir, vai guspir. É bem desfializado. Legume congelado. Legume congelado. E a carne é ridícula. A carne é ridícula. Eu tô muito curioso pra ver... Isso não é um temporada de camarão, mas nem aqui, nem na China. Jesus amado, velho. Onde que isso é um temporada de camarão, cara? Eu tô curioso pra ver o sushi, você é o que eu ia dizer. Aonde que isso é um temporada de camarão, cara? Mas eu nunca vi isso. Isso aqui é um eletro, isso aqui é horrível. Se isso aqui é tampura de camarão, eu sou japonês. Nada a ver, nada a ver. É, ali ele tava usando aquele camarão pequenininho, né? Eu esqueci o nome dele. Na Itália a gente chama ele de camarão gamberini, que é aquele pequenininhozinho. O tempurá de camarão é um tempurá grande, né? E você tem uma técnica pra deixar ele bem assim. Ele tem uma cara... Ele não é aquela bolacha redonda que ele tava servindo, não. É uma coisa assim, que tem o camarão e tem uns formatos diferentes, é uma coisa assim. Ele tem um formato todo abstrato, assim, bem grandão, assim, bem crocante. É uma coisa chamativa. Com formato um pouco de camarão ali também. Não é aquela pastiteira que ele fez lá, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é muito amador. É péssimo. Muito amador. Eu quero ver o sushi agora. Piores pratos de sua vida. Vamos lá, eu quero ouvir o sushi agora. Porque ele vai falar da técnica do cara. Combinado. Bom apetite. Todos os pratos são tudo em plástico. Prato de plástico. Deve quebrar nata, né? Deve quebrar num copo aqui. A apresentação é muito simples. O wasabi é o mais vagabundo que tem. Ele é muito claro. Vamos experimentar um pouco. Eita. Tem. O arroz é muito ruim. Sem gosto nenhum, né? Não é arroz japonês que eu sou acostumado a comer. A temperatura certa. E tá passando ponto. Não descer de ojo, não. Comida muito médio. Podia ser muito melhor. Porque não tem muito segredo, na realidade. Então, uma coisa que existe muita coisa. Existe entoriense na qualidade dos produtos. É, não. Aí eu sou obrigado a discordar porque a cozinha japonesa é uma das coisas mais técnicas que tem de corte. Mas o que ele falou é certo. se você... A cozinha japonesa depende muito de um produto de qualidade. Porque é tudo muito fresco. Você não consegue... Não tem muito tempero. Então, você não consegue maquiar. Às vezes um... Se você pega uma carne ruim, de qualidade ruim, você não serve ela ao ponto. Você faz, por exemplo, um... Dando exemplo, você faz ali um cozido com aquela carne. Você faz um... Ela desfiada. É, você taca um monte de tempero e beleza. Salva, você reaproveita. Na culinária japonesa não tem muito isso. Você tem o salmão. Se ele não for um salmão de qualidade, um peixe de qualidade, um arroz de qualidade, você não tem nada que salve. Esse merda, horrível. Esfriar o quê? É sushi? Vai esfriar o quê? Por que que o hot show saiu assim, pai? Pra dar farinha? Você tá falando? Olha a situação dessa farinha, Gilson. Não deu tempo pra me trocar agora. Só isso. Não é trocar, Gilson. É só fazer isso, cara. Se você fazer isso aqui, a farinha fica limpa. Você quer que eu faça outro? Eu quero que você faça outro, cara. Manda outro lá, por favor. Agora, eu vou perder três hot shows? Manda outro lá. Faz dois meses que eles estão aqui e eles estão só. Dois meses. Dois meses não é nada. Dois meses é felicidade só. Eu vou ter briga. Você começa. Já. É, começou errado. Tá tudo errado. Meu Deus do céu. Que agonia, gente. Não tem equipe, não tem time. Meu pai, amor. É isso pra brigar. Gilson. Oi. Porção de Lula. Tá saindo agora. Esse cara com essa mão na parede. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tô fazendo aqui, ó. Vai aprender a cozinhar, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Que coisa... Que irritante. Você veio com o Hot Roll. Eu errei. Eu errei o Hot Roll. A Lula veio junto com o Tempurá de Camarão? Não. Vem sim. E a Lula tá saindo aí? O quê? A Lula. A Lula vai sair já. Não veio. Se tivesse vindo, já tinha saído já, velho. Fabiano. Ô, Júnior. Manda a Lula aí, cara. O cliente tá só me cobrando a Lula ali. Agora o garçom tá brigando. Ô, pô, o cliente vai cancelar a Lula. Não sai? Bom, se não vem a Lula, eu vou cancelar a Lula. Ô, vindo a briga. Se dá bronca. Desentendendo. Sem comer... Esse menino, eu não sei. Eu tô tentando entender o que ele tá fazendo aí. Porque assim, tudo bem. Ele não tem culpa. Ele não sabe cozinhar. Ele não tem culpa de não saber cozinhar. Agora, como é que ele assume um restaurante sendo que ele não sabe cozinhar? Eu não sei. Qual que é o sentido dele? Qual que é a função dele? Porque o outro, o primeiro cara é o cara do sushi. Ele sabe. O outro vai administrar. Talvez tenha colocado o dinheiro. Não sei. Ou será que foi ele que colocou o dinheiro? Gente, eu tô tentando entender o que esse menino tá fazendo aí. É só isso. Nada contra ele. Nada contra... Sabe, ninguém é obrigado a saber cozinhar. Pra você ser dono de restaurante, você não precisa saber cozinhar. Essa aqui é a grande verdade. Não precisa. Ninguém precisa saber cozinhar. Se ele é dono de restaurante, não precisa. Mas o que ele tá fazendo aí que ele não contratou alguém pra cozinhar e ele tá atendendo o salão? É só isso que eu quero entender. É isso mesmo? É isso. É o que tem. É o que tem. Você tem a Lula dos Tantacur que virou o povo? Na verdade, não. Essa é a Lula que a gente tem na casa. Por que... Por que que tá vermelha essa Lula de jeito? Ela é uma Lula meio arquirrosa. Né? Escuta, isso é uma pessoa normal? Isso. Não é pequena, não? Muito pequena. Isso aqui é 60 um pelo. Meu Deus do céu. Tá bom. Feio pra chuchu. Pode visitar aqui dentro? Pode sim. Vamos lá? Vamos lá. Ele pensou. Ele pensou. Deu uma ciscada. Pode visitar. Pode. Deu uma... Eita nóis. Ciscou, hein? Tudo bem? Olha lá. Aqui não tem nada. Não é fácil de trabalhar. Como se você consegue trabalhar aqui? Muito apertado. Aqui é o geladeiro? Aqui é a geladeira. Rinto, peixe, tem papel alumínio, sem nada. O que é isso aqui do lado? Isso aqui é raspa de ator. Mas, gente, desse jeito, sem papel firme, sem nada. Cadê a validável? Entente o que, tá, é? Cadê a validade? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sei que tá na data certa. Que foi eu que comprei. Você sabe, né? O peixe é muito perigoso. Peixe crua, mata ainda. Você põe a minha cor que eu no hospital pra matar gente. Olha lá, o sushizinho tudo já feito aqui, meu Deus. Esse aqui, o que é isso? Show. Mas é que era uma imagem. Cadê a validada? Esse aqui, o que é que é, gente? Que a parte da pia? Mano, que nojo, velho. Como é que tem? Tá morto. Tem uma barata morta. Que nojo, velho. Barata morta ali, cara. Não. Por quê? Por quê? Olha esse negócio. Mano do céu. Mano do céu. Que nojo de cozinha, velho. Oh. É melhor tirar. É melhor não ter que ter essa merda. Você dava essa cozinha? Sozinho. Não consigo. Não, meu amigo. Não pode me deixar sozinho aqui. É pequeno. Não é muita coisa. Para só limpar isso. Me desculpa. Para se você está errado. Eu não quero ver um fogão tão sujo. Sujo. Jacão, eu sempre falo para ele limpar isso aqui. Ele não limpa. Olha a gordura no chão. Você não quer limpar. Meu Deus. Mano, que nojo, velho. Eu não tenho o que falar. Olha essa geladeira. Primeiro ele vem e reclama de baratas. Depois ele vai e reclama de gordura nas paredes. E o Anderson botando pilha, né? Parar com tudo e parar por aqui mesmo, cara. E o Anderson botando pilha. Olha lá, não sei o quê. É a famosa tetácula de lula. É a famosa tetácula. Pode jogar, velho. Joga isso aqui. O que é isso? Aromaca de legumes. Cadê a variedade? Eu esqueci de colocar. Então vamos aprender a trabalhar hoje. Isso é de hoje. Os meninos não podem acreditar em você. Depois que eu vi essa merda aqui, depois que eu vi essa lixeira aqui, eu não acredito em nada em você. Um começou para mentir para mim. Eu pedi um negócio de pobre, você me sabia e pensou que sou um idiota. Eu não sou um idiota. O terceiro sócio, João, aparece bem atento de ouvir a assustação... Chegou. Chegou o João. Eita, João. É agora. E você? Sou o João. Apareceu a Margarida. Vem aqui para você ouvir umas verdades também agora. A gente está ouvindo tudo sozinho aqui. Você que administra esse trânsito? Sim. Você casado? Sou. Já não. Não, tira tudo. Você já viu, já trouxe tua mulher aqui, velho? Já não. Ela já viu esse preso? Já. Ela como aqui? Como? Não tem vergonha, não? Mano, vai destruí-la em cima tudo. Meu Deus. Eu não acho legal isso. Eu não acho legal, cara. Tipo, você traz sua esposa aqui, você não tem vergonha. Eu não acho legal. Acho que isso é uma coisa, entra muito no psicológico da pessoa. Boa. Eu, pelo menos, tenho esse tipo de abordagem quando eu converso. Eu não, sabe? Não levo para esse lado pessoal. É mais assim, olha. Assim está errado. Isso aqui não é um procedimento certo. Esse procedimento está errado. Você tem que fazer diferente. Isso aqui está errado. Não é assim. Tem vigilância sanitária. Tem tudo. Não está certo. Você traz sua esposa aqui. Sua esposa come. Você tem vergonha. Nossa. Tem cocô de rato. Cocô de rato. Que nojo, velho. Que nojo. Rato, cara. Que nojo, velho. Que eu responsável por isso. Se vão fiscar agora, quem vai ser preso? Esse aqui vai ser preso? Os três. Eu vou sair daqui que está fedendo. Está sujo. Está cheio de bactéria. Bactéria? Bactéria? Ah, caraca. Que nojo, velho. Parece uma brincadeira. Porque nós estamos brincando com o restaurante. Parece um joguinho para vocês de moleque. Esse negócio é sério. Se eu ouvir aqui hoje, você pode botar a gente no hospital. Isso aqui é um desafio para o inferno. Como é para um catálogo? Isso aqui não é sua. Isso aqui não é da sua. Isso aqui é a vergonha. Parece uns três patetas. Três patetas, Jesus amado. Vocês são três patetas. Quem que vai gostar de ouvir isso? Ninguém gosta de ouvir isso. Estão brincando. Não estou sério. É sério o restaurante. Olha, linguagem. Isso é coisa de linguagem corporal. Quando a pessoa está na defensiva, ela cruza o braço. Está vendo? Você cruzar o braço é um lance de linguagem corporal. isso. Crianças, aprendam. Quem cruza o braço numa discussão assim é porque está se protegendo de alguma coisa porque tem... E quem se protege e quem tem medo deve. Vamos dizer assim. A pessoa sente que está devendo alguma coisa. Tem algo a proteger ali. Sabe? Isso aqui não é só japonês. Isso aqui é Tchanobili. Tchanobili. Mano, as baratas viva lá. Jesus. Os caras pegaram a barata viva. Foi tudo jogado fora. Agora eu vou ver se você dá bola que estou falando com vocês, que estou explicando. Limpou um pouco? Dá uma limpada. Não dá para mudar tudo isso onde irá. Deixou a barata, velho. Ah, mano. Puta merda. Não, ô. Caça. Não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Que a barata ficou lá, mano. Ah, não. Ah, não. Tira essa barata, pô. Cara, ninguém tirou a barata. Quatro rodízios? Não. Bom, a gente está sem cardápio, felizmente. A gente está recentemente dois meses na casa. Os cardápios que a gente tem dos antigos donos. Cadê as comandas? Eu estou aqui, já vou preparar. Onde é que você bota as comandas? Aqui, eu uso aqui ela. Não tem como dar ela? Não, não tem. Fio, oi, mas as seis. Não tem má aqui. O Jacquin, quando ele chega nesse... Ele enche o restaurante, entendeu? Ele traz a equipe lá da... Acho que é a band ali, né? Traz um monte de gente para encher o restaurante para ver como é que lida, né? Normalmente eles não teriam esse... Esse... Não teriam esse movimento todo. A gente entrou e o cara só falou para sentar onde quisesse. Não deram cardápio, não falaram nada. Parece que a gente nem está aqui. E até agora ninguém apareceu nem para falar boa noite. Tem um garçom só, dá para ver que ele não dá conta. Ele está tentando atender a gente, mas ele não dá conta. Não, um só garçom para essa... Não, impossível. Chegando para você atender, é mesa de chamando para pedir repetição. O pedido deles vai demorar. Você passa na mesa reclamando tudo, dá para os reclamar no sushi barco. Um quer uma coisa, outro quer onde dá para trabalhar, não dá vontade de jogar no chão, nem embora. Sem garçom, tem funcionário, você é louco? Só o garçom que ouve merda? O primeiro ouve merda, só eu. O garçom pode deixar ele com o século? Como os ovos vão funcionar, Não adianta você tocar não, eu estou aqui, não adianta você tocar o sino, não adianta você tocar o sino, eu tenho bebida para levar, tem um monte de coisa que você está... Eu chamo o João, velho. O João está atendendo medo, tem um monte de coisa que você tem que levar, você tem que levar, velho. Levar como? Eu vou deixar o que? O que? Já está me cobrando? Como que eu vou deixar a bebida aqui? Eu não posso fazer nada. E eu vou fazer o quê? Eu? Você tem descomendado aqui na 13 também, por favor? Não, eu estou levando na 13 agora. Não cabe não, é mesa pequena, mãe. Eu nunca vi isso. Eu não sei que mesa de 33. Às vezes o garçom parece mais poderoso que os donos. Assim, o garçom é meio que o... Ai, cara. Esse menino, ele está... Ele sabe atender bem. Ele sabe atender. Ele está levando. É que são três palhaços, cara. São três donos que não estão sabendo o que estão fazendo, na verdade. São três caras batendo cabeça e o menino está no meio. É um ambiente completamente disfuncional. Não tem um... Como eu sempre falo aqui nesses reviews, você não tem sistemas operacionais para que o restaurante funcione da melhor maneira possível. Você não tem nada de... Esse menino, ele não segue um protocolo. Ele não serve um protocolo de atendimento. Um manual de atendimento, que ao certo todo restaurante tem um manual de atendimento. Ele não segue isso, porque não tem manual nenhum. Ninguém estabeleceu nada. Era muito melhor que eles tivessem contratado, por exemplo, um cozinheiro e o próprio dono está lá, a fase está lá no salão. Era muito melhor que isso tivesse acontecido. Mas, enfim, a culpa não é necessariamente do garçom. O que eu percebo nesse rapaz, ele é bem intencionado, mas ele não tem uma instrução para seguir. Ele não tem um norte para seguir. Uma equipe mal liderada é uma equipe que não dá resultado. A culpa é da equipe ou é da má liderança daquela equipe? Uma equipe que é bem liderada e não dá resultado, a culpa é da equipe. Como é que a gente vai saber se a culpa é dela mesmo? Como é que eu sei que esse rapaz é que é folgado? Ele não está sendo bem, pelo que a gente está vendo aqui da edição e tudo, ele não está sendo bem instruído, ele não está sendo liderado. A liderança é fraca. Quando a liderança é fraca, não tem conversa. Não tem conversa. Toda estrutura tem que ser refeita. Tem que ter uma liderança forte. Não existe uma equipe bem trabalha se você não tem uma liderança forte. Não tem como. Não tem como. E quando eu digo liderança forte, eu não estou falando de uma liderança autoritária que nem o que ele falou. Você viu como as pessoas têm essa noção distorcida? O Jacquin fala para ele assim, você deixa o garçom falar assim com você. Aí o que ele falou lá foi bater boca com o garçom. Quando eu falo liderança forte, não é essa liderança que impõe, que briga, que fala, que grita, que xinga. Não é. E é por isso que antes eu falei que eu não gosto desse lance de entrar na mente da pessoa, falar da sua mãe, traz sua mãe aqui para comer. desse lado pessoal. Porque isso é você trazer uma liderança opressiva, uma liderança que manda. Aquela liderança que é de cima para baixo, aquela coisa extremamente autoritária. E não é isso. E não é isso. Você vê que não dá resultado. Quanto mais você apertar a pessoa, mais vai espanar. A liderança tem que ser técnica. A liderança, a autoridade tem que ser técnica. Uma liderança firme é uma liderança que sabe o que está fazendo. É um cara que chega e fala assim, a partir de hoje, o restaurante vai tocar assim. Vamos assim, o processo é esse, esse, esse. Ah, mas eu não acho, eu mesmo concordo. Amigo, se você não acha, se você não concorda, agora não é o momento. Vamos fazer desse jeito. Depois a gente vê se a gente pode melhorar. Mas por enquanto é assim. Então, isso é uma liderança forte. Uma liderança que sabe o que está fazendo. porque 45 minutos antes de comer esperando, nunca viu o resultado de um japonês tão ruim na minha vida. Acho que vou demorar muito para comer japonês. Por favor. Que temaki feio. Não vão nada bem. Celo. Temaki assim. Amor. Ai, meu Deus, que coragem. A gente comeu isso aqui? O mesmo que falou, está frio, está com uma cor estranha, com gosto ruim. Você falou que ia trocar a nossa bebida porque está sem gás. A gente está aqui fazendo papel de babaca aqui. Desculpa, gente. Ao ver os clientes indo embora reclamando da comida, João descarrega a sua raiva na cozinha. Ô Gilson, os caras falaram, está frio. Três pessoas acabaram de ir embora. E quanto tempo esse ar que chegou? Assim que chegou, ele falou, está frio. E agora que você veio me trazer essa... Ele acabou de me chamar, cara. Mas quanto tempo foi esse chimé? Ele acabou de me chamar. Eu fico reclamando do João porque quando ele não aparece. Mas quando ele vem, parece que é pior. Cadê o cozinheiro? Ô Anderson, o Gilson saiu no visor, cara. Cadê o Gilson, o João? Deve estar no telefone, né? Mas ninguém vai buscar ele? Olha aí, que eu já vou. Vai buscar esse cara, pô. Vai buscar ele agora. Vai buscar ele. Era só o que me faltava. Tenho que resolver briguinhas dos meus sócios, cara. Tenho ditado o que diz. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Onde você estava, Gilson? Os clientes foram embora. Você não pode sair se falasse para mim que você ia sair, que eu tinha vindo para cá, cara. Você está falando com 60 pessoas, você vai sair por causa de dois, cara. Enquanto os sócios brigam entre si... Meu Deus do céu. Pelos problemas que são de todos... Que agonia, cara. Ai, Jesus. Resolve entrar em... Eu juro que eu não quero brigar, que eu não quero arranjar confusão, mas desse jeito não dá. Comprado dessa forma, não dá para servir cliente. Ô, Júlio. Oi. Terceiro cliente do dia que fala que a comida foi fria. O cara esperou 45 minutos, recebeu, frio. Acabou de receber. Não, esse aqui não foi agora. Acabou de receber. Esse não foi agora. Acabou de receber. Quer ir lá falar com ele? É uma coisa inadmissível. Como que eu vou no restaurante para comer um prato? Caraca, o que está acontecendo? Ai, velho. Pratos voltando, clientes reclamando. Gilson não aguenta a pressão. Olha o Gilson. O que acontece? É só a minha pressão que subiu. Não, água? Não. Vamos baixar essa pressão? Quer que eu fico aqui? Quer sentar um pouco? Não, não, não. Seguro aqui. Só o braço está dormindo. Esse aqui é pânico. Esse aqui é muito jovem. É pânico. Gilson, ele não aguenta a pressão, cara. Sem o Jacquin aqui, a gente já sofre com ele sem aguentar a pressão. Imagina com o Jacquin aqui. Ele é abundão. É um ambiente completamente desfuncional. Vai gerar esse tipo de sintoma. O cara não sabe cozinhar. Eu tenho um pouco de dó dele, sabe? Ele não sabe cozinhar. O que ele está fazendo aí? Gente, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Eu não sei, por exemplo, sei lá, eu não entendo nada de carro, de automóvel. Eu não vou abrir uma loja de carro e vou... Cara, se eu abrir uma loja de carro e me botar lá para comprar e vender carro, eu vou fazer papel de ridículo. Se eu for atender cliente que quer comprar carro, eu vou me fazer papel de ridículo. Sei lá, pensei no exemplo aqui. Eu tenho dó de esse menino. Esse menino não sabe cozinhar. Como é que nunca trabalhou numa cozinha na vida? Como é que põe esse menino assim? Tudo bem, você quer ter um restaurante. Como eu falei, de ser dono de restaurante, não quer dizer que você... Você não precisa saber cozinhar. É um negócio, é uma empresa, é um business. Você não precisa saber os meandros daquilo, mas você não se coloca em uma função operacional. Você não se põe... Aquele menino que faz administração, por exemplo, ele deve saber administrar as coisas, mas ele não se põe ali para trabalhar ali na cozinha, principalmente na cozinha. No salão, você até consegue dar uma quebrada. Porque no salão, você tem um atendimento, você conversa, a pessoa vê ali que você é o dono. Entende? Você não precisa ter aquele atendimento super formal. Ah, é o dono, ele está ali dando uma ajuda. Não precisa. Então, tipo assim, no salão até dá uma quebrada. Agora, na cozinha, não dá. A cozinha é uma função extremamente técnica. Não adianta. Acontece muito com ele, isso aí, pressionado. Ah, ele, assim, ele não é muito forte para levar pressão, não. Vamos ver? Ele, parece que ele... Assim, se um cliente pega, dá uma catracada nele, ele vem e não consegue mais trabalhar. Não quero muito voltar para a cozinha, mas não consigo. A cabeça está doendo e o braço está formigando. E, por mais que eu quero, mas não dá. Preocupado com a saúde de Gilson, Jacquin resolve tomar uma atitude. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Bom, vou pedir desculpa para todo mundo. Precisei ser a uma cerveja, porque cozinheiro mesmo, o chefe, que é o sócio da casa, passou mais, me sente bem. Então, vou fechar a cozinha, porque acho que a saúde passa em frente de tudo, né? Espero que vocês vão desculpar por hoje, mas vai melhorar. Muito obrigado para todos. Dá compreensão. Obrigado. Boa, gente, o que houve hoje nesse restaurante? Não sou acostumado, acho que nunca vi, ainda em toda a minha carreira. Serviço péssimo. Vocês são três patrões aqui, três proprietários, a parte igual. E quem mede esse restaurante é o garçom. Não choque você de ver essa pia, desse jeito, não choque você de ver esse restaurante do jeito que ele é tratado? Eu não estou aqui para brincar, eu vou perder meu tempo. Quer ver esse restaurante mudar em cada minuto seja melhor ainda. Porque o tempo vale dinheiro. Quer mudar esse restaurante? A realidade, quer que seja um restaurante, que para mim hoje não é um restaurante, é um lixo. É um lixo. Eu entendi esse teu menino ali que eles não apresentaram. Por que não apresentaram? aquele menino ali? Você também? Com certeza, mas sem funcionários, impossível, né? Só a gente não dá conta do movimento. A gente vai resolver. Por enquanto, você quer mudar? Com certeza, tem que mudar. Muito. Eu vou começar a mudar vocês, mas o que é, você me ajuda, ok? Ok? Ok. Ok. sume nada. Parece que são mortos. Tchau, gente. Vai mudar tudo agora, né? Vamos lá. Vamos ver. Depois da catástrofe da noite, os sócios resolvem limpar o restaurante para a chegada... Começou bem, vamos lá. As versões começaram a mudar as cores, começaram a limpar o restaurante. A primeira vista, começaram a limpar em frente. Aqui, vamos lá. Se eu estou na posição do Jacão, qual que é o meu aconselhamento, qual que são as questões a se seguir? Primeira questão é alinhar a proposta que eles têm junto com o capital que eles têm. Um restaurante japonês por si só não é um restaurante barato. São mercadorias que são caras. Peixes, frutos do mar, é caro. Então, tentar alinhar a proposta que eles têm, o que eles querem servir, qual é a proposta, porque por mais que seja caro, você tem vários... Caro é uma palavra muito ampla, não é tão popular, mas você tem caros e caros, dá para fazer uma coisa um pouco mais enxuta com o capital que eles têm. Foi aquela questão da Lula e do povo que eu falei antes. A primeira coisa é alinhar isso e alinhar o cardápio. Vai ter uns pratos quentes, vai ter o prato que vai sair, vai ter o rodízio, o rodízio não tem frutos do mar, ponto. É um rodízio mais em conta, sem frutos do mar, bebidas, tal, 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 tal. Aquele menino não pode cozinhar, ponto final, aquele menino não pode cozinhar. Aquele menino ele tem que ou fazer algum curso ou ter algum tipo de capacitação, porque daquele jeito ele não estava cometendo um ou dois erros, ele não fazia a mínima noção do que ele estava fazendo. Ele não pode cozinhar. A minha ideia era ele tinha que ficar 100%, por exemplo, no salão e terem contratado, como contratar um garçom, em vez de ter contratado um garçom, contratar um cozinheiro. Então, o básico ali é contratar um cozinheiro, ponto final, ponto final. Tem que ter esse investimento, não adianta, tem que ter alguém ali pronto para cozinhar. Isso é básico para ontem, fora toda a questão de organização, de limpeza, tem que ter uma rotina de limpeza. Essa limpeza tem que estar dentro de uma escala de limpeza. Não adianta falar assim, você é responsável pela cozinha. Não é isso. A cozinha vai ser limpa de segunda, quinta e sexta, sei lá, tem coisas que vão ser todo dia, tem coisas que vão ser três vezes por semana, uma escala, hoje é o dia do fulano, ciclano, assina, tudo bonitinho para ter um controle, uma coisa bem feita. Na mesma coisa do sushi bar, tudo etiquetado, tudo feito do jeito certo que a vigilância exige. Enfim, para começar a ver alguma luz de alguma coisa. Estão fazendo limpeza? Sim. As paredes eu vou agradecer a você. Já está melhorando, já está o cheiro de... Olha, olha as paredes. Cadê o João Paulo? Não chegou ainda. Como que não chegou o João Paulo? Oi, já está tudo bom? Cadê sua participação aqui da mudança do restaurante? Você tem cinco minutos. Cinco minutos. Uma meia hora depois, lógico. Uma hora e meia depois? Olha, olha. Uma hora e meia. Finalmente, ele demora uma hora e meia para chegar. Isso é responsabilidade de um sócio? Eu não entendo por que o Jacquin vem me dar um sermão por causa do meu horário. Tudo que envolver a limpeza, a higiene do restaurante não tem nada a ver comigo. Isso é responsabilidade única e exclusiva do Anderson do Júnior. Ele vai mostrar a reputação do Narra Malho na internet. Me dá um computador, por favor. Eu vou te mostrar como é avaliado o seu trabalho. Horribles, 20. Ruindo, 11. Todas as mesas, a cada pedida, demorava demais para retomar. A comida não aparentava, se fresca. A demora do atendimento simplesmente aumentou. O que você quer que eu faça? Eu precisava ver você trabalhar. O João não pode chegar dois horas depois de mim. quiser administrar para ser transparente. Porque se você ganha dinheiro, eu vou fazer um prato simples mostrar para você. Você vai ver esse prato. Ele não é tradicional igual que você faz. É simples, mas bem feito é maravilhoso. É, não ficou claro muito essa posição dos três sócios ali, né? Já cantem... Sei não. Para melhorar o serviço do Narra Malho. O sujeito é o João ficar na cozinha, pega o seu lugar, pra você ficar no salão. João na cozinha. João na cozinha é o outro malandro. Bonitão. Canta a camisa lá. Então bota a outra camisa. Se prepara para ver se quero só ver, cara. Eita, ferro. E aqui, tá pronto? Tá bagunçado aqui, não? Aquela bagunça, tudo despreparado e sobrou para mim, né? É uma situação meio complicada, né? O cara passar mal, ele que cuida da praça e eu que vou ter que tomar bucha. legal que ele fala é tudo pra câmera mas pro Jacani não fala, né? Ah, mano, pelo amor de Deus, tá desde aquele dia lá, não tá? Não mudou absolutamente nada. Nunca vi isso. Nunca vi um lugar tão desorganizado, tão sujo. vai ser um dos piores. Não é possível. Aquela imagem que eles mostraram é de outro dia, não é possível que eles deixam louça suja de um dia pro outro, cara. Não é possível. O que usa é os dois tem marca é PMT e Cebolinha? Só PMT, os dois? O serviço começa, os clientes lotam a casa e João, já no início do serviço, mostra que não entende nada de cozinha. Cadê a sua mão na minha cozinha? Vou tirar. não falo pra quantas é, ó. O que eu faço? O que, João? A gente mexe pra quantas? Aí é do Júnior. Não é meu não? Eu chamo ele aqui, aí não dá pra fazer. O meu tá aí, o meu é quatro, tá? Como é que eu vou fazer se eu não tenho a quantidade aí? Cuida pra mim aqui os dois, ótimo, por favor, João. Ai, caramba, que ódio, que ódio, cara. Então, mas adianta isso, gente? Tá sem mordo. Onde que é? Adianta, tira um cara que não sabe cozinhar pra botar outro cara que não sabe cozinhar pra quê? A cozinha está um caos sob o comando de João. Por isso que me irrita essas coisas? Também é grande. É, fica dando muita volta e não resolve o problema, meu. O Júnior é aqui, né? Isso. Esse menino não sabe cozinhar, então, ou ele aprende, faz um curso, faz um, né, pega uma consultoria específica pra aprender com alguém, pra ensinar, ou ele contrata. Mas o tartar veio direitinho, mas o combinado eles trouxeram o shimish. Confundiu tudo. Essa menina, certeza que ela vai pegar o só, o... O tema aqui dela veio errado, quer ver? Certeza. O que o outro pediu, aí a comanda chega, não sabe de quem, aonde é o pedido. Parece uma aula do funcionário, é muita coisa pra pouca gente, olha. Agora tem dois no salão, era pra dar conta ali, melhor, né? Deveriam avisar que tem pimenta forte. A alga do temaki também tá muito mole. É mesmo? Bem mole. Ok. A alga do temaki mole é uma alga de má qualidade, ou que ficou muito tempo, né? Normalmente é uma alga de má qualidade. A alga, você tem a coreana, parece que você tem a coreana e você tem a japonesa. A coreana, ela é uma qualidade pior e ela é mais barata. Olha, o yakisoba tá muito, muito, muito ruim. Tá incomplível, é problema dos patrões e dos cozinheiros. Eu não posso fazer nada. Eu só peço desculpa. Quer que eu chamo alguém? Por que eles estão ali me xingando ali? Posso chamar eles? Posso chamar os três de uma vez? Pode ser? Ok. O cara quer ver o circo pegando fogo. É ridículo isso. Faz favor, faz favor. Antes, faz favor você também, você, Jú. Vem cá. Vamos na mesa ali. Vocês não estão falando com respeito de vocês, que é meu tom, não sei o que, vamos na mesa. Tudo o que manda, eu vou no salão, todo mundo me reclama. Você mandou mais três, yakisoba, estão falando que é uma porcaria. Você está incomodado? Não. Estão chamando os três. Você está incomodado? Você está falando com respeito de vocês? Não, respeito mesmo. Respeito como é só falar. Vai até o cliente, conversa com ele. Manda que isso aqui, isso aqui é desrespeitando. Se fosse para eu falar com o cliente, eu te contratava. Vai, quando eu estava não, que não tem funcionado. Você vai com o dinheiro, se você fosse com o dinheiro, você mandava uma comida boa. Aguentar a encheção do saco dos meus sócios, eu aceito. Agora é do Fabiano, velho. Não dá, cara. Mano, que caos. Eu entendo o estresse desse Fabiano, porque, vamos lá, o que eu estou percebendo? Realmente, o serviço é muito ruim, o produto que eles estão servindo é muito ruim, tem muita reclamação e é impossível você trabalhar com um sorriso no rosto, como garçom, sabendo que o que você está servindo é uma merda. É impossível, porque, de fato, você está na linha de frente só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Por mais que a culpa não seja a sua, chega uma hora que aquilo, ele está dois meses nessa, então chega uma hora que aquilo explode. E vai explodir por quê? Porque a liderança é fraca. Se a liderança é fraca, que é o que causa todos os problemas aí de início, ele vai explodir, vai explodir desse jeito, cara. Se a liderança fosse forte, fosse uma liderança forte, mas mesmo assim a comida é ruim, esse cara se agravaria, ele pediria as contas, ele não estaria peitando os donos, ele simplesmente falaria assim, ah, meu, não dá para trabalhar aqui. Mas não, ele peita, por que ele peita? Porque ele sabe que ele vai conseguir intimidar os três, é isso. Você quer a minha opinião? Faz um pouco? Eu ia respeitar um pouco mais todos os padrões. Não, eu respeito. Não. Não respeito? Não, não é meu jeito de expressar, eu falo o quê? É meu jeito de falar. Ah, para, rapaz. Vocês três estão me explorando, vocês três, você tem que falar merda pra mim ainda? Manda embora, vai pra casa, Não pode ser assim, cara, passou do limite já. Espera, Fabiano, espera o quê? Estou falando com você, eu estou falando com você. Espera, posso falar? Estou aqui para ouvir merda de ninguém. Posso falar? Vai pra casa, esfria a cabeça e amanhã a gente conversa. Vai pra casa agora. Vocês estão me explorando aqui. Ninguém não está vendo você. Não está o quê? Não está. Vai pra casa. Olha o que o cara falou pra mim. Eu faço várias funções aqui. Vai pra casa agora. Não se liga, moça é louco. Tem muitas coisas para ele fazer sozinho, mas eu acho que no momento... Bistolo! Eita! A gente tem que dar o respeito para receber o respeito. Restructurar um restaurante não é fácil. Sim. Já tem muito sacrifício, muita disciplina, é muito coragem. Não é fácil. Eu sei que você não tem um lugar mais fácil. São três donas, você é quase o único funcionário da casa. Tem dois meses que eu estou comprando um para entrar no pieiro. Não tem ninguém. Me f*** aí. Tem dois meses que eu estou me f*** sozinho. O menino está estressado, entendeu? Volta amanhã, tá bom? Legal. Não fica triste, não. Tá chorando, cara. Estressado, entendeu? As pessoas... As pessoas não sabem, o cara é folgado, ele precisa trabalhar, tem conta para pagar, deve ter filho, você entendeu? O moleque está estressado, o moleque está sobrecarregado. Quando você não tem o organograma bem feito, com as funções bem estabelecidas, todos os problemas começam a surgir nesse sentido de estresse. É um sistema horroroso de trabalho. Por que muitas empresas, muitos restaurantes, fecham por problemas trabalhistas? Porque não aguenta pagar processo trabalhista. porque gera ali um ambiente tóxico. O Jacquin, o próprio Jacquin, é um exemplo vivo disso. O Jacquin fechou o restaurante dele alguns anos atrás, ele tomou mais de cem processos trabalhistas porque ele é um chefe francês muito conhecido por gritar com os funcionários. Eu sei que muitas vezes esse é o jeito do cara e tal, e não tem muito a ver, mas é só para dar um exemplo de como que o ambiente pode ser tóxico. No caso aqui, não é simplesmente um dono que é grosso, que xinga, que briga com as pessoas. Não! É todo um ambiente feito para dar errado. Não tem sistema de organização para que os pratos saiam e sejam entregues ali de uma maneira funcional. Um restaurante, gente, ele é uma fabriquinha. O restaurante não é para ser essa correria, esse estresse. Isso é um pouco glamourizado, isso é uma coisa assim, deixa isso para os filmes, para os seriados. Normalmente, o restaurante não é para ser desse jeito. Um restaurante é para ser uma coisa organizada, é uma fabriquinha. Vai marchando o prato, vai lançando o prato, todo mundo tem suas funções estabelecidas, todo mundo tem suas metas estabelecidas e as coisas vão fluindo. Então, o que eu estou falando aqui de organograma? Organograma é isso. Organograma é estruturar funções e cargos. Você é o garçom, você é o responsável por isso, isso, isso e isso. Isso é um papel, isso é um documento. Você é o cozinheiro, você é responsável por isso, isso e isso. Você é o copeiro, você é responsável por isso e isso. Não tem bola dividida, não tem esse lance, ah, eu faço várias funções, aquilo é da culpa do fulano, não, é da culpa do ciclano, não tem, porque você tem um organograma e as coisas começam a fluir. Quando você tem um manual de atendimento, manual de serviço, é para exatamente evitar esse tipo de situação, de que você não sabe por onde começa, por onde termina o ciclo de atendimento de um cliente. O cliente senta na mesa, ele vai receber o pedido, depois o pedido vai para... Tem todo um protocolo a se seguir, até ele pagar a conta e ir embora, feliz, com a pança cheia. Tem todo um protocolo para se seguir, para que aquilo flua naturalmente. Não só para o cliente ser bem atendido, bonitinho na cadeira, não, mas para que a coisa toda por detrás funcione como um reloginho, como uma fabriquinha, no automático. maluco, não é no diz que me disse, não é três sócios malucos fazendo o que querem da cabeça. Você vai na cozinha, o João Paulo vai no salão, mas sozinho não vai dar conta, você fecha a cozinha quente e só sai coisa fria do bar e os dois ficam no salão juntos. Eu fazia isso, fechava aqui, e fechava. Porque amanhã, tudo que sai daqui é ruim pra c******. Eu fechava... É lógico. Eu estava com... Só o sushi bar, cortou a comida, eu vendi muito meu tartar. Tenho novidades pra guardar as pessoas. Eu faço isso. Porque se não, você não vai dar conta. E larga do jeito que tá. O que estava complicado ficou ainda pior e não restou alternativas aos donos, a não ser fechar a cozinha quente e deixar só... Aí, ó, saindo os tartarzinhos. Infelizmente, a nossa cozinha teve um problema. Só vou estar servindo agora só no sushi man, só. Só sushi bar, só. Prato frio, prato quente, eu não tenho nada, infelizmente. peço desculpa pra todos. Ui! Revoltado. Desculpa, obrigado. Desculpa. Desculpa. Faz desculpa. A expectativa é nenhuma, vai, filha. Olha aí. Eita, tem um bombeiro ali já, ó. Tinha um bombeiro ali do lado. caraca, véi, que fita, mano. Olha, tudo cagado. Eita, ferro. pariu, velho. Falei, não, não tá acontecendo hoje, é um pesadelo isso. Passa um monte de chave. vai o que, cara? Vai o que, cara? Vai o que, cara? Ele me pediu um voto de confiança, não sei se eu tenho coragem de voltar nem pra dar esse voto de confiança pra ele. Ah, você gostou de aparecer na TV, vai, você gostou de dar xilique em rede nacional. Ah, para com isso também, não exagera. Estou envergonhado de vocês. É, mas é pra sentir vergonha, né? Muita vergonha. Tô muda. Nunca é tarde demais. Muda. Tem que mudar a estrutura ali dos três. Os três têm que se acertar, cara. Os três têm que se acertar. Eles não estão felizes com o rapaz fazendo a parte administrativa. Só ele entendeu isso. Só o João, é o João, né? Que faz a administração, ele fala assim, não, mas eu cuido só do administrativo. Só ele entendeu isso. Os outros dois entenderam, então tá mal combinado essa coisa aí, né? Esse arranjo deles aí. Eles têm uma dinâmica assim, eles têm tudo pra meio que dar certo. Tem um rapaz que administra, faz toda a parte de gestão, teoricamente. Tem um rapaz que é técnico, né? Que ali quer o cara ou sushi man, o cara que manja, sócio ali. Então é uma mão de obra que eles estão economizando bastante, tá? Por ter um sócio que faz. Tem o terceiro menino que eu não entendi, o que que ele tá fazendo aí, tá? Mas enfim, tá lá pra fazer alguma coisa e ele precisa aprender a cozinhar, né? Precisa aprender a cozinhar pra poder ter uma cozinha quente, né? E é isso. Enfim, dá pra consertar, dá pra consertar, tá? Dá. É só poder arranjar melhor essas funções aí. Não sei qual que é a situação financeira deles, mas dá. Trabalhou a todo vapor. É, é verdade. Chegou a hora mais esperada. Conhecer a nova decoração. Agora, já estou aqui em frente da fase nova do restaurante. Nayamayo. Antes, se desastre. Depois, mais bonitinho. Cor mais leve, né, cara? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Tem um copo aqui mesmo. Então agora aqui é alegria. Olha aí. Nossa, outra coisa. É louco, velho. Esse branco sem graça nenhuma. Aqui é uma mão de tinta e meia dúzia de quadro, velho. É isso. Mano, olha só a madeira, mãe. Antes, depois. Ah, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado, né? Bem melhor. Panelona pra fazer arroz, top. Fogão novo. Fogão novo, não dá pra limpar o velho? Pelo amor de Deus. Não, melhor novo. Vem comigo. Olha lá. Ah, aí sim, ali é um tempurá que eu falei no começo. Tá vendo aquela coisinha aberta? É um macarrãozinho de arroz que eles põem. É um macarrão de somão temperado, um shoyu. Tem um serviço tradicional, tem um serviço peruano. Tem um serviço como o cítrico. Descombinado. Um, dois, três. Três tipos de combinado com três preços diferentes. Luz quinto, aromago, yosa, outro ouro, e soshiro. Fiz um novo yakisoba pra vocês, porque se eu me lembra, esse yakisoba aqui voltou muito. Você lembra? Eu lembro. Muito bueno. Era o que faltava pro nosso restaurante, uma comida bem elaborada, bem pensada, com sabor. Ai, cara, aqui é difícil. Às vezes você precisa, por mais que, por exemplo, o menino manje ali, o sushi manzinho ali, ele manja, né? O dos rapazes ali, aquele de vermelho, ele manja, ele é o sushi man e tal, mas você tá tão imerso nos problemas do restaurante, que às vezes você não consegue ter essa visão de trazer um elemento novo, de trazer uma decoração nova, de ver o que tá errado. É por isso que eu sugiro sempre, cara, eu incentivo sempre que os donos de restaurante, eles estejam ali no operacional, tudo bem, nos primeiros meses ali, talvez seis meses a um ano ali, no operacional, como eles estão aí há dois meses, beleza, mas em algum momento você tem que estar fora, em algum momento você tem que sair do operacional. Esse rapaz que faz o sushi, os três, eles têm que estar fora do operacional, aquele operacional tem que se tocar sozinho, por quê? Porque aí ele vai ter a divisão de fora do operacional pra poder ver o que tá errado. Isso faz toda a diferença na administração do restaurante. O meu último dia aqui, eu vou ver se os três patetas virou profissionais, virou patrão. Os três patetas viram três patrões. Os três patetas. Olá. Tudo bem? Tá pronto, o carápio? Tudo preparado. Depois de tudo que ele fez, deixar o restaurante lindo como ele deixou, cozinha perfeita, tem que dar tudo certo hoje. Para o dia da reabertura, os sócios também fizeram algumas mudanças, demitiram o garçom Fabiano e investiram em um cozinheiro profissional. Bom, ó. Me ouviram? Pronto pra trabalhar. Já acabaram o restaurante. Eles me ouviram, Brasil. Já há nove anos, não só na cozinha. Ó a cara, mano, ó a cara do Ginaldo, velho. Ginaldo, é nome de cozinha. A cara do Ginaldo, velho. Eu olho pra esse cara, eu boto muita fé nesse cara. Esse cara vai... Esse é o Ginaldo que vai salvar o restaurante. Eu já tinha trabalhado antes com o Anderson e surgiu o momento em que ele fez um convite pra mim e por isso estou aqui, né? Só que eu quero dar o seu lugar. Vamos lá. Quer ver? Você vai ver que o Ginaldo vai mandar bem. Tenho certeza. Eu não assisti isso aqui. Eu tô vendo agora, eu vou pagar a minha língua na frente de vocês. Quatro. Mas o Ginaldo tá em cara de quem vai mandar bem. Zasso, cara. Botei... Olha, chegou o Zé Chiliquento. Ele veio. Findo na outra vez. Ai, que graça. Ele deu um voto de confiança pra gente. Ele deu um voto de confiança. Ele quer aparecer na TV. Gente, na escada. Vamos ver se hoje chega a comida. É. Da outra vez por 40 minutos. Você acha que ele vai perder a oportunidade de aparecer na televisão, mano? Ah, vai enganar o outro. O salão tá lotado. O salão tá lotado. Mas quem tem comendo? Precisa ser mais rápido. Precisa ir muito devagar. Ô, gente, vamos, vamos. Energia. Mais foca. O futuro de vocês, ó. Olha o cardápico bonitinho. Olha, os pratos tão tão indo. Da 12? Não, o Chimel não é na 12. O Missou é na 12. Missou na 12, Chimel e na onde? Pô, Ginaldo. Ô, gente, e essa Chimel aqui? Não é a Chimel. Nota direitinho aí o negócio. Vamos? Pô, Ginaldo. Não é culpa do Ginaldo, não. Eles tão comandando errado, hein? Com o caos no salão, Jacquin resolve entrar em ação. Tudo bem? Não muito. Por quê? Tem gente que chegou depois e já tá comendo. Tem que ter pedido. Tem que ter pedido. Um carpaccio na salão. Tem que ter pedido. Tem que ter pedido. Diz que eu vou ver a pedido agora, tá? Tem que ter pedido. Imaginava que hoje os três patentes vão virar três patrões. Infelizmente, não é. Não foi. Eu tenho dois patentes. O Anderson casar bem com o restaurante, com o trabalho, mas os dois são perdidos. É. Atenção, é uma confusão no salão. É o que eu tô falando, gente. Comendo errado, precisa resolver agora já o que me opte motilha. Gente, vamos trabalhar sério. Vamos, 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 vamos. Que mesa que é, Júnior? Lá na 5, lá. Pô, você acabou de falar a mesa de 4, você é brava. Puxa vida, você não é uma mesa, gente? Jacana na cola, lá. É meu, é meu, é meu. É mesmo, já. Olha o Ginaldão, mano. O Ginaldão, ele tá acima de tudo, cara. O Ginaldo está acima da situação. Olha lá, o Jacano nem olha na cara do Ginaldo. Os três sócios conseguem se entender. E a reabertura acaba sendo um sucesso. Aê, caramba! Sucesso! A gente tá bem gostosa, gente. Ficou muito bom. Fiquei animado aqui. Desculpa. É, e o Zé Schilick? Cadê o Zé Schilick? A parte foi a que a gente mais gostou. Falei pra você que dava pra dar certo. O menino tinha que sair da cozinha, gente. Todas as mesas saíram satisfeitas, todos os clientes. Isso é muito gratificado. Isso não tem preço que pague. Você viu como ele tirou os frutos do mar, cara? Ele tirou os frutos do mar da jogada, né? Porque não tem como, não tem condição. O grosso dos problemas é se resolver. Porque assim que eles conseguem retomar o faturamento, começa a melhorar um pouco a casa, eles contratam mais um garçom, alguém que tem um pouco mais de experiência. E aquilo que eu falei, no salão dá pra você levar, dá pra você conciliar, você consegue mais ou menos tocar. Na cozinha, cara. Se não tem uma pessoa espírita ali, Ginaldão Verde Guerra, você se inscreva nesse canal maravilhoso, você compartilha e dê um like. Se você é dono de restaurante, também me segue lá no Instagram, Chef Pedro Nachara, pra você entender mais sobre gestão de restaurante, não cometer esses erros esdrúxulos que você está vendo aqui. Eu vou nessa. Até a próxima. Tchau.